Não, não Dogi Hits Dogi Hits DJ Swatch, mano DJ Swatch, mano Passa um dia com a difusiva, gabundo não aguentou Alina tá pro conflito, só não me chama de amor Perguntou se eu tô em casa e eu respondi que tô Mas tava na revoada e o golpe retornou Vai brotar na serra só pra dar a perereca Vai sentar gostoso por sua tiquita de peça Pra ficar na onda, sabe que nós não ramela Marola de uísque queimando a massa amarela Vai brotar na serra só pra dar a perereca Vai sentar gostoso por sua tiquita de peça Pra ficar na onda, sabe que nós não ramela Marola de uísque queimando a massa amarela Atura ou surta, porque nós tá bem Picar de liga ignorante, portando na tarde, sem Atura ou surta, porque nós tá bem Picar de liga ignorante, portando na tarde, sem O meu gosto disso, sabe que eu me amarro O uísque é água de coquina, blanche o canque bolado O meu gosto disso, sabe que eu me amarro O uísque é água de coquina, blanche o canque bolado Passamos de pó, difusivo, vagabundo, não aguentou A lina tá pro conflito, só não me chama de amor Perguntou se eu tô em casa e eu respondi que tô Mas tava na revoada e o golpe retornou Vai brotar na serra só pra dar a perereca Vai sentar gostoso por sua tiquita de peça Pra ficar na onda, sabe que nós não ramela Marola de uísque queimando a massa amarela Vai brotar na serra só pra dar a perereca Vai sentar gostoso por sua tiquita de peça Pra ficar na onda, sabe que nós não ramela Marola de uísque queimando a massa amarela Atura ou surta, porque nós tá bem Pica de liga ignorante, portando nota de cem Atura ou surta, porque nós tá bem Pica de liga ignorante, portando nota de cem O meu gosto disso, sabe que eu me amarro O uísque é água de coquina, blanche o canque bolado O meu gosto disso, sabe que eu me amarro O uísque é água de coquina, blanche o canque bolado